Fim de semana foi marcado por graves acidentes nas estradas do norte de Minas. Em um deles, mais de 40 pessoas ficaram feridas. Em outro, uma grávida morreu. Em Bocaiúva, na BR-135, 43 pessoas ficaram feridas no acidente entre um ônibus e uma carreta. Entre elas, um bebê. De acordo com o corpo de bombeiros, o ônibus que saiu de Belo Horizonte e seguia para Montes Claros, bateu na traseira da Segonha. Com o impacto, a porta do ônibus travou e eles saíram pelas janelas e saídas de emergência. Em Francisco Sá, um outro acidente interditou a BR-251 por cerca de cinco horas. Segundo o corpo de bombeiros, uma mulher de 39 anos que estava grávida foi arremessada na pista e morreu depois que o caminhão em que ela estava, como passageira, tombou na serra. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido. Ainda em Francisco Sá, um ônibus pegou fogo na MGC 122. Os passageiros do veículo de turismo ouviram um estouro na roda traseira e pouco depois perceberam as chamas. O ônibus, que saiu de Caculé, na Bahia, e seguia para São Paulo, ficou destruído. Não houve registro de feridos. No acidente de Bocaiúva, o motorista da carreta ficou inconsciente e foi levado para Santa Casa de Montes Claros. Outras vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar de Bocaiúva. Nos três acidentes, as causas ainda serão investigadas.